Música O evento é precisamente a espontaneidade, o Happening é uma coisa que acontece no momento, é um arte efímero, só que neste caso, estou falando em espanhol, você? Bom, vou ser um pouco misturado de portunhol para que as pessoas possam compreender um pouco melhor, tá? O Happening é um acontecimento espontâneo, que integra artistas e as pessoas espontaneamente, essa é a ideia. Tem uma variação neste caso, porque não é efímero, vai ficar a obra, então tem uma variante, um pouco, porque se não seria uma obra efímera, no momento, já pronto. Mas aqui a obra vai ficar, então é um Happening um pouco, com uma variação. Podia falar dos artistas? Os artistas aqui são todos artistas cariocas. Roberto Tavares é um artista que tem aula de gravura. Denise Tavares é um artista que está participando e tem também aulas e faz uma escola de cerâmica. Cláudia Lírio, Cláudia Lírio é uma professora que está terminando também a escola de arte da Facultad de... Eu não lembro... Eu não lembro... A Universidade Estadual. Depois está Jean, que é um artista formado também na escola de parquilagem. E temos também um artista que ao mesmo tempo é matemático. É Luiz. Luiz é artista plástico e é recebido na Universidade como matemático. É. E Paulo Jorge. Paulo Jorge, infelizmente, está demorado porque ele está na aula de manhã. Então, vai vir depois do meio-dia. São seis artistas. Eu sou artista plástico também, sou curador da mostra e sou criador do Happening. Muito obrigado. Não, por favor. O que é isso? O que é isso? Oi, meu nome é Cláudia Lírio, eu sou artista plástica, estudo na Escola Belas Artes da UFRJ. A ideia do painel, do Happening, é trazer a pintura para as pessoas, desmistificar um pouco a tinta, o pincel. Trazer as pessoas para pintarem, para fazer uma atividade de interação com a arte, de interação com a arte. A ideia do painel aqui foi pegar um ponto do Rio de Janeiro, o Happening, cada painel fala do ponto do Rio de Janeiro, português e tal. E aí eu peguei a praia do Recreio dos Bondeirantes, que aparece aquele gigante lá no fundo. E aqui é uma praia-dia de sols, toda coberta de guarda-sóis, que é assim, a gente está curtindo isso. Estamos aqui na Praça São Francisco da Prainha, que fica aqui na Praça Mauá, e está acontecendo um Happening. Happening é aquela coisa que acontece rapidamente, a obra é criada, é claro que ela permanece, mas meus alunos estão aqui comigo, outros alunos já vieram, já foram, e a gente está produzindo essas obras. Estava tudo branco, e agora está tudo colorido, e ainda vou trazer mais alunos. Então, está sendo um momento maravilhoso, que eles estão se divertindo, fazendo arte, estão todos sujos. Inclusive, o Adriano, que está filmando aí atrás da câmera, está com a mão toda suja que eu estou vendo. Então, é isso. Gostaria muito que outras pessoas participassem desse momento muito bom. Então, o Happening é uma das artes, que é arte visual, pode ter música, e também é artes cênicas, porque é momentâneo, é quase uma performance. Então, é isso. Vou deixar o meu cameraman mostrar um pouco da obra pra vocês. Música 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 Gostou? Gostei. Legal. Muito interessante. Que maneiro. Que bom. Qual que você pintou? Eu pintei de novo. Aí, isso daqui é muito legal. É rock and roll, dá pra descontar a raiva da pintura, onde é livre. E é muito bacana desse projeto. E eu estou todo sujo, coisa que eu não queria fazer. Já sujei meu paletó. E é rock and roll. Ainda bem que eu trouxe meu kisako. É rock and roll. 5, 2, 1. Ainda bem que eu não trouxe meu kisako. Olha só as minhas mãos, velho. Está ótimo, maravilhoso. Voltei a ser aluno, voltei a ser criança. Estou pintando muito. Que nem eu pinto no lixo, velho. No hit, no hit, no hit. Pode pintar aí, pinta no hit. E eles estão baratinados. Também querem enrolar. Vem na minha unha. Vem no meu cabelo. E eles estão baratabas? Já? Já? Eminté collaborate comigo? É verdade em que você quebra a raiva do meu coração. Criou 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 Pelos olhos coloridos locking Pra nem refletir Que eu escutei na minha vida Viram com o chão de sangue Meu cabelo não foi enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinhas Aplausos, pessoal, aplausos! 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 E você ri no meu sorriso Na verdade é que você